LIDANDO COM PROBLEMAS SOCIAIS A série aborda questões sociais relevantes, como bullying, diversidade cultural e problemas familiares, de uma maneira acessível para as crianças mistério da origem dos pais de Arnold. Um dos enredos recorrentes da série, é a busca de Arnold por informações sobre seus pais desaparecidos, que permanece sem resposta até o filme Tijungle Movi e fãs ativos. Mesmo após o término da série, os fãs continuaram a expressar seu amor pelo programa através de fanartigo, fanfiction e discussões online e vozes da infância. Para muitos espectadores, Arnold, minha família é uma bagunça, é uma lembrança nostálgica de sua infância, o que contribui para sua popularidade e duradoura amizade.